Olá pessoal, meu nome é Anderson Mariano, estou aqui com mais uma aula, aula de cavaco e a levada é uma levada bem simples, tá ok? E os acordes também. Para quem está iniciando, eu esqueci seu nome. Evandro, Evandro. Evandro, pode postar no YouTube, tá? Para ajudar o pessoal. Perfeito. Então, para você que está iniciando, ó, sol com sétima e dó. Então, a levada, dois para baixo, um para cima e dois para baixo. É o primeiro trecho da levada. Vai ficar repetindo, dois para baixo, um para cima e dois para baixo. Segundo trecho da levada. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Um, dois, três, um, dois, três. Agora, unindo primeiro trecho, um segundo trecho. Um, dois, três, um, dois, três. Dá pra tocar essa música, dá pra tocar outras músicas.